A operação Narco Brasil ocorreu na cidade de Goiatins. Dois veículos foram apreendidos após a apresentação de documentos falsificados. Uma saveiro com placa da cidade de Uberaba, Minas Gerais, e um veículo Gol com placa de Ararenda, no Ceará. Os condutores foram detidos e conduzidos juntamente com as documentações e os veículos para a delegacia de plantão de Araguaína. Sim, é uma operação que foi desenvolvida hoje, aqui no sentido das rodovias, ligando essas cidades adjacentes. E uma equipe nossa já bastante tarimbada nesse tipo de procedimento de identificação veicular, deslocou aqui no sentido de Goiatins e nessas cidades de ligação conseguiu abordar esses dois veículos. No primeiro momento, um deles já foi constatado que a documentação possivelmente é de um lote subtraído, de uma unidade do Detran. E o outro, a documentação que ele apresenta é uma documentação totalmente fora dos padrões, ou seja, uma documentação falsa. Ainda está sendo verificado, fazendo a identificação no veículo, para ver se constata se é veículo produto de furto ou roubo. Os veículos Saveiro é do ano 2000 e o Gol do ano 2003. A polícia deve investigar qual o envolvimento dos proprietários dos carros, se eles são suspeitos ou vítimas de golpes. Sim, às vezes os golpistas aproveitam dessas cidades menores, para aplicar as suas habilidades, tentando passar esses veículos mais antigos. Mas a equipe nossa, bastante atenta quanto a esse procedimento, conseguiu lograr isso quanto à fiscalização e identificação desses dois veículos. Sim, a Polícia Militar é de outurnamente a serviço da sociedade, e a gente sempre procura fazer o melhor e dar um respaldo para a sociedade que merece.